Os avanços na economia de Rondônia refletem nos dados divulgados pelo IBGE em relação ao desemprego no primeiro trimestre deste ano. O Estado teve a terceira menor taxa do país, 8,9%, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A boa notícia veio mais uma vez dos setores de comércio, serviços e construção civil. Este último, sozinho, contratou só este ano 2.253 pessoas. O emprego em Rondônia está crescendo pelo fato que a gente depende fundamentalmente do comércio e serviços da agroindústria. Então, são setores que estão escapando dos problemas da economia. A indústria tem sido muito mais prejudicada com alguns problemas da economia. Porto Velho teve uma grande contribuição nesse índice. Aqui, o desemprego foi maior entre os jovens, o que demonstra que o mercado tem apostado mais na experiência. Em Porto Velho, o destaque fica por conta dos setores de comércio e serviços, principalmente porque uma pessoa que já está no mercado de trabalho acaba puxando outra, que estava desempregada. Um setor que chamou a atenção foi o de transportes, principalmente em relação a motoristas de aplicativos. Os dados mostram ainda que o Estado segue a tendência nacional nesse ramo. Um setor que chamou a atenção foi o de transportes, de transportes,